No ano do Prêmio Jabuti de 2016 na categoria Contos, hoje eu vim falar sobre o Amora da Natália Borges Polesso, um livro que merece sua atenção não só por ganhar prêmio, mas também porque é escrito por uma escritora brasileira, contemporânea, lésbica, fora do eixo Rio-São Paulo. Precisa de mais motivos? Então, fique aqui comigo que eu vou falar um pouco sobre esse livro incrível. Bom, se vocês me acompanham aqui há algum tempo, vocês já devem ter percebido e me ouvido falar que eu sou uma fã de contos. E também sou uma completa apaixonada por literatura brasileira. Outra coisa, gosto muito de ler livros escritos por mulheres e eu acho essencial que nós prestemos atenção sobre isso e que a gente amplie as nossas leituras o quanto possível. Então, eu busco diversificar as leituras e também até para trazer coisas diferentes aqui para vocês. Então, esse daqui é um livro que há muito tempo eu queria ler. Eu estava sempre de olho, principalmente nas feiras. A Dublinense é uma editora que eu sempre visito em feiras, eu devia ser patrocinada, mas enfim, tudo bem. E esse aqui é um livro que eu estava há muito tempo realmente querendo ler e agora eu li também para me inspirar em algumas coisas que eu estou escrevendo. A Natália, gente, se você não conhece, eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Ela é uma mulher muito ativa, assim, ativista. Ela é muito consciente, eu gosto muito de ouvir. Tem alguns vídeos dela, entrevistas, e eu gosto muito de ouvir ela falando sobre o processo de escrita, enfim, sobre diversos assuntos. Então, eu indico para vocês conhecerem. Ela é uma escritora gaúcha, como eu falei. O primeiro livro que eu leio dela, ela tem outros publicados, né, inclusive de poesia. E foi uma leitura que, apesar da minha auto-expectativa, né, que eu, como eu falei, eu já tinha vontade de ler há algum tempo, ele cumpriu com isso e surpreendeu, que é o melhor, assim, da leitura. Quando você se entrega, né, para conhecer a obra de uma pessoa nova. Foi muito diverso, assim, é claro que como qualquer livro de conto ou poema, tem alguns que eu gostei mais, outros menos, mas eu acho que colocou, assim, relacionamentos tão diferentes, né. Eu gosto muito, por exemplo, e aqui eu até marquei um desses contos, de histórias sobre a perspectiva de pessoas idosas. Isso aqui, não sei porquê, eu sou muito fã disso. E ela coloca a questão da avó da Clarissa, que ela descobre que é lésbica, a história de umas tias, enfim, são histórias humanas, né. E eu acho que é muito disso, de ser mulher, ser mulher lésbica no mundo. Só que não uma só perspectiva, ou um só sentimento de fundo, sabe, eu senti muito, assim, essa mudança de um conto para o outro. A própria linguagem da Natália, ela é bastante contemporânea, né. Tem essa diversidade, né, da linguagem, da escrita, tem uns um pouco mais poéticos, outros mais secos, enfim, tem alguns que são até trocas de e-mail. Então, isso foi uma coisa bastante positiva, ao meu olhar, assim, né, claro. E eu acho que isso é interessante no livro de contos, para dar um ritmo para a leitura, porque não fica uma coisa muito mesma, aquela coisa que você vai lendo e você vai enjoando. Eu senti uma variação, assim, em alguns, até uma angústia, que eu acho que faz, né, sentido, total sentido, né, sob essa perspectiva, assim, em geral, da mulher lésbica, né. Eu acho que existe ainda, como eu coloquei escrita em alguns stories atrás, eu acho que existe muito essa necessidade nossa de desenvolver um olhar mais aberto, mais amplo, mais rico, mais, enfim, sobre isso, né, sobre a homossexualidade, de maneira geral, mas aqui destacando da mulher lésbica, que eu acho que também sempre aparece de modo muito fetichista, assim, muito machista, né. Enfim, gente, acho que já deu para entender que é um livro recomendado, principalmente pela questão LGBT, mas também por tudo aquilo que eu destaquei anteriormente, né, da questão dela ser uma escritora brasileira e eu gosto muito de colocar isso, assim, no mais alto patamar que eu posso aqui nesse canal, que é muito pequeno, mas eu acho super importante a gente ler mulheres e ler mulheres do nosso país e ler escritores que estão aí, sabe, ralando e tentando falar um pouco, ter a sua voz ouvida. Então, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, que vocês acham interessante, se surgiu alguma curiosidade, alguma coisa, podem me falar, né, gente, tá mais do que claro que eu quero conversar com vocês e espero que vocês tenham gostado dessa conversa, porque é difícil falar em resenha de um livro de contos, porque eu acho que cada conto merecia uma resenha, na verdade, né, mas eu não vou ficar aqui falando sem parar, já falei demais. Então, eu vejo vocês amanhã, um beijo grande e até mais!